Terceiro dia de protesto de funcionários da Veleiro. Ministério Público reage a alterações na estrutura do órgão. E tem mutirão de cirurgia em Arapiraca. Destaques desta primeira edição do Compacta. Hoje é quarta-feira, dia 11 de março. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. Funcionários da empresa de ônibus Veleiro voltaram a cruzar os braços por causa do atraso no pagamento de salários. Alberto Lima tem as informações pra gente. Foi necessário o apoio da Polícia Militar para que os ônibus da empresa Veleiro pudessem circular na manhã desta quarta-feira em função de salário atrasado e a falta de repasse do Fundo de Garantia, INSS e também do repasse de pensão alimentícia. O presidente do Cintro, Sandro Regis, fala da situação de momento. A empresa está atrasando salário. A empresa não paga, não recolhe o FGTS. A empresa não está pagando nem sequer pensão alimentícia que desconta dos trabalhadores. Então é uma situação realmente caótica da empresa. Onde a empresa está dizendo assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou quem mando aqui. Então está aí usando a força para os carros saírem, porque os trabalhadores não estão podendo mais nem protestar. A empresa tem mais de seis anos aqui, nessa empresa Veleiro Maceió, que não recolhe uma parcela do FGTS, os trabalhadores. Não está pagando INSS. Os trabalhadores estão chegando lá para se aposentar. O INSS está dizendo, você tem que contribuir a essa parte que está faltando. Ele é empregado, trabalhando, isso é um absurdo. Apenas metade da frota está circulando na manhã desta quarta-feira para atender 15 linhas em três bairros. A advogada da empresa Veleiro informou que em fevereiro foi feito um acordo coletivo com a categoria, dizendo que o pagamento dos salários seria feito até o dia 15 de cada mês, não havendo, portanto, atraso de salário. Sobre o FGTS, ela disse que a empresa fez acordo com a Caixa Econômica e que todo mês vem pagando parcelamento que ficou acordado. O Ministério Público Estadual considerou um desserviço a Lagoas as alterações feitas no Projeto de Lei Complementar nº 73 de 2019 e votadas ontem na Assembleia Legislativa, extinguindo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e o Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Lavagens de Bentes, o GAESP. O MP afirma que a estrutura do órgão foi afetada, prejudicando investigações em andamento e fragilizando a atuação de promotores e procuradores de justiça. Segundo o Ministério Público, em três anos de atuação, o GAESP devolveu ao Tesouro Estadual mais de 300 milhões de reais que haviam sido sonegados. E o GAECO atuou no enfrentamento aos crimes contra a administração pública e facções criminosas. O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, o CAOP, com atuações de destaque, inclusive no caso Pinheiro, também é afetado pelas alterações. Outra mudança proposta pelos deputados estaduais e votada na ALI, diz respeito à disputa pelo cargo de Procurador-Geral do MPF. Somente os procuradores vão poder se candidatar. Os promotores serão impedidos. E atenção você que mora em Arapiraca e regiões vizinhas. Começa hoje o mutirão de cirurgias na Praça Sessicunha, no centro de Arapiraca. Serão três dias de atendimento. Até sexta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde pretende atender mais de 3 mil pacientes no mutirão. O atendimento na estrutura que está montada para que seja feita a triagem começou às 7 horas da manhã. Os pacientes irão passar por uma consulta médica e depois disso serão feitos exames de ultrassonografia, laboratoriais, raio-x e eletrocardiograma. O resultado é liberado no mesmo dia. Esta edição do Compacta vai ficando por aqui. Existem várias formas de acompanhar os nossos conteúdos. Você pode optar pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, pelo nosso site, o actadigital.com.br e agora também pelo nosso aplicativo, o ActaPlay, que está disponível para Android lá na Play Store. E não esquece do nosso ActaZap 996695352. Além de acompanhar todo o nosso conteúdo, você vai poder passar informações, fotos e vídeos que podem virar notícia. Até a próxima!